Filipe com o violão Filipe com o violão Renan com o dele Filipe com o violão Seja violão e vai ver os caras se apresentavam na igreja Aí vai rolar sem violão E vai pensar que os caras vão cantar Chega não, fazia a jubica Que nem o Jope A apresentação da gente A apresentação da aula da Regina Sobre música pré-bossa nova Aí tava ele tocando aqueles Tambor Bongo É saxofone Piano É que nem eu tinha o pano do Jobim hoje Aí só aqui né Aí chegava Lá na frente Todo mundo olhando e tocando a música O que é isso aí? 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 Parecia Não tinha metal João de Santo Mistério que todos diziam Quando ele se perdeu São Paulo da rap Bryce ent Bom Vamos lá Eu SUV Des Caleb Que todos dizem Você Eu 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 Obrigado.